Bom dia, senhora Flavio, mas não tenho caras de situação privada. O que vocês já falaram é uma coisa aí para as flores de beleza, senão vem para pegar nenhuma vez. O que vocês já disseram, Flavio, Flavio, Flavio. Ingrid, cadê o cavalo? O que vocês já disseram, Flavio, 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 Flavio. Flavio, 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 Flavio. Flavio, 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 Flavio. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 A G ganha de se tocar A frente A Fú Pan Almeida E a Portugal Controle da Justiça do Tornado Vamos dar o maior Que da parte do campeão Luiz Felir É no resumo Mas de br-gente para portas da safapa Miguel de a Segunda O 3º De gerenhei para o Senfase do Tc O Tt vai dar o partido A má rata lá A vez que dá pra lá Não acontecerá mas duro Tudo bem A balucinha se vai dizer T на camaradas O campeão é Hague, o Mousco é o campeão de nove. A Cadeia, o campeão de nove. A Cadeia, o campeão de nove. Não tem mais nada de você lá, essa forma é que não tem você no campeão, né? Se ele não passar logo, tem que estar com esse zero logo, tem que estar com a verdade no campeão. Luta de categoria e a gente está muito feliz porque Cássio e Cássio, Cássio e Cássio lá do ranking, só tem esse cheiro aqui e ele é especial, né, Mariano? Parabéns! O Teófilo, Cássio, Cássio, é o Teófilo que está sempre preparado e é igual a sensação mas eu desculpe o líder, formando ele no mais alto lugar do porto. Bom dia, Deus, obrigado, que mandem as palavras. Sobre a vida, o Adelphine, é de amor, é de amor, é de amor, tem que comunicar na gente. Ame o Chão, a de Vara, a gente se preocupa e a de Vara, a gente se preocupa e a gente se preocupa para a ministra, a minha namorada, todo mundo para a menina, em Galeta. Valeu, valeu. Meu irmãozinho, esse evento mais profeta, eu quero que você entregue para ele, esse confronto de profeta, a gente sabe da sua determinação no campeonato mortal, o carinho que você teve pela essa competição e também, mais ainda, pelo que o seu pai representa para você, a oportunidade que ele dá todos os finais de semana em que você está com a gente, transmitindo essa paixão que você tem pelo cavalo, e aí, cara, agora a sua alegria disparando mais uma vez, e respeitando. Parabéns, esse equipe do portal. Obrigado, nosso trabalho de arco. Pessoal, eu quero agradecer a Deus, que você entendeu o nosso formular. Boa noite, agradecer esse pegue. Sempre que é bom, é? Minha noite, eu não estou muito boa na situação, mas eu tenho esforço no momento dela, que você ganha. E tarde, não é resultado. Agradecer também, todo mundo está engastindo, minha mãe, minha irmã, meu quadrinho João, essa é a truta de uma aqui, que fica me dando descavado, e é isso, muito obrigado. É isso aí, a animadinha para a pessoa, para falar, entendeu? 負ittä? Deixiza, carica de risco, com animadinha para a pessoa, para a pessoa, com amizade, oshantaz trees,